Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, todos que nos assistem, muito boa tarde. Eu inicio a minha fala aqui hoje registrando meus sinceros e profundos sentimentos à família Calil Obeide, pelo falecimento do senhor Joseph, e também gostaria de trazer à tona novamente a fala do vereador Serginho Brum e parabenizá-lo, vereador, e dizer que como é bom quando começamos a entender algumas situações de melhoria na cidade, se observa ainda mais a falta de acesso, porque enquanto não se dava vida para o local, talvez não observasse a falta de acesso daquele local. Hoje não, hoje fica nítido e é necessário, e vamos voltar no mesmo lugar, vamos voltar lá e vamos fiscalizar e vamos cobrar ao Executivo, vamos cobrar que aquilo seja feito, vamos cobrar que o acesso chegue a toda a região da nossa cidade. É extremamente fundamental que o acesso ali seja pleno, e não apenas aquelas pessoas que não têm a dificuldade, mas aquelas pessoas que têm a necessidade, como foi mostrado no vídeo, onde estava lá um rapaz que com certeza tem todo o direito do mundo, igual a todos, de participar do seu momento de lazer e não teve ali garantido por falta do acesso. Me honra com a parte, vereador. Eu quero, sim, parabenizá-lo, no sentido que esse reconhecimento que você enxerga, que às vezes é difícil ter aqui, eu percebo que nós, através dessa informação que chega e ainda tem esses afazeres que ainda para ser completa a ação, nós nos comprometemos a ir ao local, não é? Exatamente. Para que a gente consiga concluir ainda essa acessibilidade aos que precisam. Então, eu agradeço aí a sua compreensão e essa vontade de união, nós conseguimos ainda ir além. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador Serginho. E, continuando no mesmo tema, nós estamos acompanhando as obras que estão acontecendo no Vitória Regis, são obras que estão previstas aí para a festa de aniversário da cidade, como já vem acontecendo há muitos anos. E duas pontuações que eu devo fazer, e nós estamos registrando isso através de documento oficial da Câmara ao Executivo. Eu quero, em primeiro lugar, claro, agradecer a obra que está acontecendo. fazendo, fizemos por muito tempo o pedido que aquilo ocorresse, mais uma passarela que dá acesso à concha acústica, porém, observar, observar que aquela passarela deve ter também acesso a ela, deixando sempre observado isso e tenho acompanhado as obras e sempre comentando com os responsáveis pela obra, precisa de acesso até aquela obra que está sendo feita agora. E também, mais uma vez, lembrar, nós estamos próximos do evento e precisamos sempre pensar nos idosos e nas pessoas que têm maior dificuldade de locomoção. e nós sabemos que tem uma rua que cruza, é uma via que corta o Vitória Regia e todo evento ela fica fechada, ou seja, ela pode muito bem ser utilizada para estacionamento exclusivo. Então, é mais uma situação que estou encaminhando, desta vez, a Endurbi, para que se utilize daquela via, aquela que corta, que dá acesso das Nações Unidas para a Marginal, aquela é uma via que pode, sim, ser reservada apenas para estacionamentos exclusivos. Sr. Presidente, uma ótima semana a todos. Muito obrigado.